Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sou Clésia Amaral e hoje eu vim mostrar mais um vídeo para vocês. Eu filmei à tarde essa praça e estou filmando à noite, para vocês verem como é linda a praça Parque Sessicunha, aqui em Arapiraca. Olha só como é linda à noite. Tantas lâmpadas acesas. O lago já não tem tanta beleza porque anoiteceu e aqui não tem claridade aqui, gente. Olha, mas a praça em si é belíssima. Eu vou filmar para vocês verem à noite como é belo aqui. Parece uma capital de Alagoas. Mais uma vez, estou aqui filmando para vocês. O Parque Sessicunha, em Arapiraca. A noite é belíssima. Você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, se inscreva. Dá um like para me ajudar o meu canal a crescer. Dá um comentário legal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Olha, gente, como é linda essa praça. Aqui é o memorial, ou seja, aqui é o Parque Sessicunha, mas também é conhecido como Bosque de Arapiraca. Faz parte. Olha só, praça de alimentação. As crianças brincando, tem praça de skate, tem tudo o que você imaginar. Do outro lado ali é o terminal dos ônibus. E mais uma vez estou aqui, mostrando a vocês, ao vivo e a cores. O meu canal é de tudo um pouco e tudo o que eu ver, eu mostro um pouco. E estou mostrando mais um pouco de Arapiraca à noite. Aqui, essa praça belíssima, que é a praça, que é o Parque Sessicunha, aqui em Arapiraca. O pessoal vem passear com os seus cachorrinhos, vem fazer caminhada. E aqui a gente vê de tudo, gente. Aqui em Arapiraca, a gente vê de tudo. E eu vou mostrar para vocês a placa, que é em homenagem à Sessicunha. E as crianças brincando. Está um pouco escuro, mas dá para vocês verem. Olha só, gente. Tem esse gosto. Parque Sessicunha. Olha ela aqui. Maravilhosa e inesquecível Sessicunha. Certo, gente? Olha aqui. A placa em homenagem a Sessicunha. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Mais uma vez. Praça de alimentação. E Arapiraca. Ok? Ok? Tem muitos barzinhos, lanchonetes, tem tudo. E aqui é um local para ponto de encontro dos amigos, para lancharem. E é isso aí, gente. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês mais uma vez. Tem esse detalhe aqui também, que eu acho interessante. Vou mostrar para vocês aqui nessa praça. Olha só. Uma mão. Uma mão. Uma mão de alguém, como estivesse afogando. Né? Pedindo socorro. Olha só, gente. Tamanho da mão. Então, eu estou mostrando para vocês. Mais um vídeo de Clésia Amaral. Se inscreva no meu canal. Dá um like. E é isso aí. Um cheiro no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.